E aí, você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem, gente? Mais um vídeo pra vocês e já venho no inicinho pedindo pra vocês nunca esquecerem de deixar o seu like no início do vídeo, se inscrever no canal caso ainda não faça parte da família da Irritada e também de ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante e me ajuda muito. Tem as minhas redes sociais que os links estão aqui na descrição. Agora vambora para o vídeo, beijo! Tchau! 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 Lá embaixo de bicicleta, que a gente tava andando lá na escola, na rampa de skate, aí eu gostei. Aí eu quero fazer isso aqui na vida fora da escola. Só que eu tô com medo, calma aí. Ai, tô com medo. Dá pra ir pra casa do lado aqui? Meu pai deixou o carro aqui. Embaixo, tô com medo de cair em cima do carro do meu pai. Ai! Nossa, dá pra vir pra casa do vídeo? Ai, que legal, dá pra vir aqui, ó. Ui! Ai, meu Deus. Fiz besteira. Ai, ai, não, 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 não. Quase caí. Dá volta, dá volta, dá volta. Que eu vou cair no quintal do vizinho, vizinho tem cachorro. Dá volta. Dá volta com a bicicleta. Ai, por que que é tão difícil manobrar a bicicleta aqui? Ai, meu Deus. Eu vou cair lá embaixo. Ai, calma. Calma. Ai, agora eu vou lá embaixo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ai! Nossa, que legal. Eu sou rebelde agora. E aí, cachorro? Nossa, eu sou muito rebelde. Ih, aqui, ó. Derrubei a lixeira. O que que você tá fazendo, doida? Você não viu? Pulei lá de cima. É, eu vou vi, né? Por isso mesmo. Nossa, ele tá negão. O que aconteceu com ele? Pegou muito sol, sofista. Tá mó negão. Deixa eu botar a bicicleta aqui. Ai! Bati a bicicleta. Ai. Deixa eu botar aqui. Calma. Calma, cara. Calma, calma. Vem cá, vem cá. Calma, calma. Depois a gente pita o seu cabelo. Tô negão, não. Tô negão, não. Ah, você tá... Não é que você tá negão. Você tá meio... Você tá negão. Ele não tá negão, ele tá loiro. Na minha visão, ele tá com cabelo castanho. E a pele dele tá escura. Ah, tá daltônica. É, eu devo tá um pouco daltônica mesmo. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, tá fazendo porra nenhuma. Hoje eu não tenho alma. É essa que eu tava fazendo. Loucuras com a minha bicicleta. Como é? Ei, tu quer fazer loucuras comigo, não? Claro que não. Você me respeita. Eu vou contar pro meu pai, tá? Pô, eu ia te chamar pra dar uma voltinha de bike, mas já que tu não quer. O meu pai, ele... O meu pai ficou chorando que o outro lá ficou me xingando de vadilha. Ele falou que ia lá na casa dele bater nele, sabia? Mas a gente tem que ir lá quebrar aquele maluco lá. É que tu acha de nós lá. Mas a gente tem onde ele mora mesmo. Eu tenho uma 38. Não, não é pra tirar nele. Mas aí eu quero dar um tapa nele, porque ele não me respeitou, não. Ele não sabe respeitar as mulheres. Não gosto mais. Eu tô iludida. Eu fui iludida. Ele... É, o... Nunca gostou de mim. Depois tu lava lá meu carro? Eu? Nossa, falando em lavar, tá imundo, hein? Porra. Ó, cadê o Vinícius? Ô, gatinha, tu acha de pegar, botar um biquíni assim, passar uma aguinha no carro, se banhar também? Não. É o carro nem meu, vou lavar meu carro. Eu lavo... Eu lavo minha bicicleta. Não é, cara. Não, ele quer abusar de mim. Eu lavo minha bicicleta. O carro do meu pai também não lavo, porque meu pai pede pra eu lavar o lavo, né? Aí, essa caranga dele aqui... Ele esqueceu de botar mais pra frente. Aí, vocês aprenderam a dirigir foi há muito tempo? Já nasci sabendo dirigir, rapaz. Ah, eu queria saber, porque... Eu queria saber, mas aí eu não sei, sabe? Aí eu tenho medo de, tipo... Bater o carro. Ai, não, ele bateu na lixeira. Ai, derrubou o lixo na rua. É, é um barbeiro do caralho. Nossa. Eu ainda tô negão, peti, só uma dúvida. Tá. Você ainda tá negão, chora não. Meu Deus, meu irmão. Ô, Vinicinho. Calma, calma. Não, eu tô não é negão, não. Fala, rapaziada. Ó, você viu ali que você chutou a lixeira? Você viu? É... Não. Quem responde? É, não. Faz o favor pra mim, vem cá. Eu tô negão, peti, meu irmão. Não, tu tá branco de loirinho. Pra mim não tá, não. Então, eu tô cego. Isso é ela mesmo. Ô, Vinicinho, põe o carro do meu pai um pouquinho pra frente, porque tá pegando sol e vai descascar aqui. Ele deixa a chave no porta-mala. Não, no porta-luva. É que eu não sei qual é a diferença do porta-mala, porta-luva e retorno. Já voltei, já voltei. Tá. Porra, você sabe a diferença? Claro que não. Não tem um carro. Pra que que eu vou saber? Vem! Vem! Ai, não, não! Calma. Vem! Vem! Tá bom! Tá bom, tá bom. Tá na sombra agora. Porque aí você não descasca a tintura. É um carro bonito, cheiroso. É do meu pai. Eu que limpo. De vez em quando. Fusão, fusão. Vamos fazer umas loucuras aí? Seria a vontade de ficar aí pra ir pro futeiro, né, mano? Vou pegar uma zumbina, cabe a gente pra caralho aí. É, botar até aí em cima. É, meu irmão. Nossa, agora ele tá louro! Bota até em cima. Agora ele tá louro e branco. Agora ele tá negão pra mim. Nossa, ele tá negão pra você? Não, eu tô zoando. Ah, poxa. Vamos fazer uma doideira aí? Vamos andar de bicicleta no bairro? Quê? Quê? Lá no interior, quando a gente... É, quando a gente lá não tinha coisa pra fazer, a gente pegava as bicicletas aí e andava no bairro chutando a lixeira dos outros. Não, chutando a lixeira. Fazia drift no meio da cidade e ia ser presa. Que que é drift, menino? Não sei nem que que é isso, não. Puta que parada. Dá para drift de bicicleta? Quem? Prefeito? É. Claro que não, né? Já roubou o carro de um famoso e colocou a culpa no amigo? Não, o quê? Vocês já fizeram isso? Fala a boca, idiota. Você já matou alguém assim? Só uma dúvida. Não, eu só bati. Porra, só eu que matou. Tu também, né, careca? Nossa. Acho que você tem meio vitíligo, de vez em quando você fica louro, de vez em quando você fica negão. Eu tô negão? Não, agora você tá louro, mas naquela hora você tava negão. Eu sou o único normal aqui, porque o resto aí inventa cada história. Vamos fazer uma de loucura aí, de bicicleta. Depois eu tenho que tirar essa coisa aqui. Nossa, ela tem uns fetiches, né? Por que você não pega o carro do teu pai? Porque eu não sei dirigir, vou pegar o carro do meu pai, o pai vai brigar comigo. Aprende, por que tem que ser na bicicleta? Não. Tem sofá, tem cama. Mas o quê? Por que tem que ser na bicicleta? Hã? Eu tenho medo. Olha, passou um cara igual o carro do meu pai ali, ó. Ô, Bia, deixa eu... Vem cá, deixa eu ver esse negócio. Vem cá. Dá licença, gente. Não sei, não. Olha, eu sou amigo do surfista, mas ele é tarado, viu? Ah, eu já percebi isso, já. Ah, fica esperto. Ah, vou ficar, mas... Ô, meu irmão, vamos ensinar ela a dirigir? Bora. Vamos. Ô, viado. Mas eu não posso pegar o carro do meu pai. Ô, cuzão. É isso, eu dou a marcha pra ela. Depois tu lava meu carro. Vamos, Vinicius, eu vou no seu carro, vem. Ô, na moral, lava meu carro. Oxi. Eu dirijo, vem. Por que você não sabe dirigir? Ah, mas eu aprendo. Vamos pra um lugar primeiro, aí lá ensina. Ensina? Tá falando em espanhol? Na moral, deixa eu dar a volta. Ô, viado, depois lava meu carro, na moral. Ai. Eu? É, tu mesmo. Lava o meu saco. Você não é empregado dele, não lava o carro. Ué. Tá todo sujão. O cara tem uma casa, tem mangueira e não lava o carro. Esse é preguiça o nome disso. Que casa, pô? Quem tem mais casa, não? Ele não tem casa? Por quê? Preguiça, em momento. O que aconteceu? O que será, né? Parece que fui chutado de casa por causa de uma pessoa. Por quê? Quem que te chutou? O que aconteceu? Fala pra mim. Foi sua mãe? Eu converso com ela. Não, foi minha mãe e o meu pai. Ahn. E também... Eu falo que... Mas o que aconteceu? O que aconteceu, Vinícius? Você sabe? Eu fui preso e passei dois dias na delegacia. Ele foi preso! Como que você anda com um criminal? Nossa, meu Deus do céu! É, e agora devia quem roubou um carro e colocou a culpa no amigo. Foi quem? Não fui eu. Ah, ele tem um carro vermelho. É, o Tess. O Tess. Tem um carro vermelho. É, tá do seu lado. O Tess. Ah, então foi você, Vinícius. Você roubou um carro. Ai, 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 Vinícius. Que vergonha, seu criminal. Se eu tivesse roubado, eu tava com o carro agora. E ainda botou a culpa nos outros. Que vergonha de você, sabia? Que amigo é esse? Nossa, você fuma também agora? Você fuma? Nossa, meu Deus, cara. Ah, então eu quero saber que você fuma também, né? Igual o seu amigo lá, o Gabriel. Ele fuma? Meu Deus, que bafo. Você fuma? Não. Ah, então. Eu pensei que você fuma. Não, não. Não, não. Olha aqui, ó. Vem cá. Não. Vem cá, cheirar a minha boca. Não, dá licença. Vou sair do carro. Não, não quero. Senta aqui, eu tô brincando. Ih, tomou fora, otário. Caralho. Ô, que tu que não pega ninguém, cuzão? Que? Não pego ninguém. Não pega ninguém. Ô, talarico morre cedo, tá ligado, tio? Que que é talarico? Talarico de quem? Hein, o que que é talarico? Tu não vai morrer cedo, não, filho. Vinicius? Vinicius é talarico? Tu tá tirando, irmão. Tu vai morrer, morrer, hein, tu talarico. Tu vai morrer cedo, né? Porque tu talaricou o Vinicius com a Milly, porra. A Milly? E a Milly? Opa. É o meu cachorro. Cachorro? Ah, seu cachorro. Cachorro. Pô, meu cachorro. Como é cachorro, tá louco? É um cachorro de um metro e sessenta. Mas já tá chegando no lugar? É uma cachorra, no caso. Porque eu quero dirigir. Tá chegando aqui, ó. Tá, eu quero dirigir. Tá, como é que dirige? Para aí, você tá dirigindo. Eu quero dirigir. Calma, mas ele passou. O pessoal vai ver o que a gente vai fazer. Mas... Que? Que? É perigoso aqui? Que eles virem? Vamos mais para o fundo. Vamos mais para o fundo. Era isso? É para desolvar ninguém, não. Mas aí eu não vou conseguir subir isso aqui com o carro. Aí a polícia chega aqui e nós estamos fazendo drift com os carros. Eu vou fazer drift ou eu vou dirigindo? Você vai dirigir. Tá. Vou parar o carro aqui. Ah, a gente vai dirigir? Aí. A gente já faz isso, porra. Vou para o seu lugar, tá? Mas eu estou enxergando muito perto. Calma, já ligou o carro. Já, ué. Aproveitei. Fala. Tá, fala o serviço. Não, eu ia ir no carona, né? Ela ia passar na marcha. Não vai, não. Eu sou safado, sabia? Deixa eu te ensinar. O carro está em ponto morto. Está com o freio de mão puxado. Sim. Você aperta o freio. O freio aí no pé, no pedal. O da esquerda é a embreagem. Está vendo? Aham. Não estou vendo, mas eu sei qual que é. Eu queria que você vá dirigir. Tá, aí, você apertando a embreagem, você bota a primeira. Aí, ó. Aham. Abaixa o freio de mão aí. Aham. Aí, quando... Calma. Aí, calma. Agora, você vai acelerar. Vai soltar o freio. Ó, vai soltar um pouquinho a embreagem. Um pouco a coisa. E vai acelerar. O carro vai começar a andar. Aham. Calma. O brinquedinho atrás aí no porta-malas, viado. Calma, deixa eu... Como é que... Entendeu? Tá aí. Pega aí, Sufício, no porta-malas, o brinquedinho. É. Solta devagar a embreagem. Estou soltando devagar, mas ele não quer ir. Acelera. Agora acelera, Constante. Devagar, vai bater com o meu carro. O que é que ele está dando tira aqui? É de festim. Não é não? Calma. Não é não? É de festim. Não é não? É assim, né? Não é não. Calma. É assim. Vamos tirando aí, Felipe. Pode virar pra direita? Vai, dá um tiro na perna dele. Vamos pra direita, sim. Ai, tá tremendo tudo. Tá tremendo tudo. Ai, ai. Ai, vai. Ai, pra onde eu vou? Desço ou subo? Pode ir. Sobe. Sobe? Sobe isso. Ai. Eu não consigo fazer, não. Tô nervoso. Ah, é assim? Calma. É. Ai. Ai. Um pouquinho pra direita. Tá, aqui? É. Assim? Um pouquinho pra esquerda. Vai, agora acelera. Anda, anda, normal. Vai. Ai, ai. Ai. Tá tranquilo. Calma. Calma. Não, não, não. Como é que para? Não corre que freia. Espera aí, Vinicius. Antes que freia aqui. Não, não, não. Calma. Não consigo. Não dizer como que freia. Vem. Calma. Do meio. Ai. Pronto? Andou de carro. Só tem que andar devagar. Mas... Calma aí. Eu quero virar. Como é que vira? Assim? Tem que puxar réia. Tá. Prendeu a puxar réia. Ah, mas é porque eu já vi meu pai fazendo. O que que é aqui? Ai. Uma fábrica. Não. Tô com medo de pegar na caixa. Ai, não consigo ver aquele negócio ali, ó. Tá vendo? Esse negócio vermelho aqui na frente. Tô vendo. Parece que eu vou bater nele e tá muito perto. Não, não vai não. Não vai. Calma aí. Me fala como é que eu volto pra lá agora. É só seguir essa rosinha. Aqui? É. Só segui. Vai voltar direitinho neles, ó. Pode atropelar eles? Pode. Eles vão morrer. Só não amassar o meu carro? Ah, mas aí é só atropelar eles ou não? Eles são retardados. Eles compram essas arminhas de brinquedo que ficam fazendo barulho aí. Depois vem a polícia e prende eles, de verdade. Pode subir aqui, ó. Pode. Ui, calma. Tá tremendo tudo aqui. Ai, ai. Eu não tô vendo direito. Tá mais tranquilo. Mas aí agora eu não tô acelerando. Ele tá descendo, olha, olha. Ah, mas é assim mesmo. Agora acelerei. Mas aí, tá, calma aí. Dá pra descer aqui? Quando tiver descendo, você bota nas últimas marchas. Que é a primeira marcha pra subir morto. Tá, aqui deu pra tirar a mão. É, tá vendo? Olha, ele vai bater. Não, não bateu não. Não vai não. Pode driftar? Ah, como que drifita? Não. É assim? Não, não, não. Ai, 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 ai. Eu drifitei? Não sabe drifitar não, menina. Claro que eu sei. Não é assim, ó. Não, não. Não pode fazer isso não, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso não. Vai estragar meu carro. Ó, aqui, ó. Ah! Vai estragar meu carro. Não, 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 não. Ai, eu quase bati aqui no poste. Ai, não. E se eu quebrar seu carro, eu ia ter que pagar outro. Tá, acho que chega, né? Ai, meu coração. Nossa senhora. Ó, tá de noite já? Entra aí, menina. Ai, mas se eu bater seu carro, meu Deus. Meu pai me matar, eu ia ter que dar o carro dele pra você. Aí, fodeu, né? Mas vem cá. Aí, dá pra fazer essas coisas no carro do meu pai também? Dá, dá pra fazer. Mas aí é diferente, né? Do dirigir do seu pro dele. Ah, meu carro é melhor, né? Meu carro é um carro já feito pra corrida e drift. Ah, mas o carro do meu pai também faz isso, não faz não? Não, o seu carro é um... Do seu pai é um carro de família. Ué, claro que faz. Tem roda? É, mas ele não faz do jeito que o meu faz, né? Ah, mas se eu falar com o meu pai, ele vai deixar eu pegar? Provavelmente não. Ah, mas aí eu quero pegar o carro dele. Mas aí outro dia a gente faz, porque tá de noitecendo já. Uhum. Vê a palavra que a gente falava lá no interior? De noitecendo. Uhum. Aqui. Eu quero fazer... Ahn. Minha boca tá machucada aqui, ó. Olha aqui. Hum. Eu sei que você consegue ver de lado aí. Não. Tá conseguindo ver, não? Não, não dá pra ver, não. Ah, meu salto tá tocando. Calma, deixa eu desligar o link aí. Pronto. Tu... Pronto, desliguei. Vou atender lá. E aí, quer fazer alguma coisa? Quero comer. Ah, vamos comer então, e você? Aonde? Qualquer lugar. Ah, então vamos, então. Então vamos. Tu... Vai logo que eu tô com fome, que eu vou cortar aqui agora. Vai logo que eu tô com fome, que eu vou cortar aqui agora. Tchau, tchau.